boa tarde pessoal estou aqui no aeroporto do 14 bis de novo que meu amigo trouxe a aeronave que ele está voando aqui para uma revisão aí eu vou mostrar pra vocês esse modelo de aeronave que eu nunca mostrei aqui no canal falar um pouco pra vocês e vocês vão reconhecer quem esse meu amigo que é mais antigo aqui no canal vai reconhecer esse meu amigo que trouxe e está aqui na oficina do lolata fazendo um cvazinho veio lá da cidade de castro até aqui voando e hoje está top fala pessoal beleza galera o seguinte vou mostrar pra vocês essa máquina que o douglas veio voando muitos aí lembram do douglas o manicaca o douglas que veio voando o pelican para quem não conhece isso aqui é um flyer pelican é montado pela flyer muito conhecida essa montadora aqui no brasil que monta rv 10 monta o fire cobe monta outros tipos de aeronave e essa aqui como já vai fazer uma revisão volata já atirou o capô vai começar a mexer para agilizar né equipada com um motorzinho rotax de 100 hp hélice tripa hélice boa pra caramba é a mesma acho que agora está sendo usada no bravinho do meu amigo está sendo uma dessa né como vocês podem ver asa alta ele é um experimental ele se não me engano ele já é de fibra e e é de alumínio qual que é o modelo que tem que a asa de de não é alumínio todos são a diferença é que o aileron e o flap são entelados no modelo canadense aí ó é que eu achei que isso aqui fosse até 2000 98, 99 ah daí era o aileron e o flap entelados e a calma também ah entendi eu achei que isso aqui eu achei que fosse entelado a asa mas não é ele já é alumínio as portinhas abrem para cima aqui os banquinhos em couro manete de potência aqui no meio não tem mistura se essa máquina né galera já se já corta direto na chave um manchizinho bastãozinho estúdio rvzinho eu gosto quando é manete zinho aqui o bravinho manete era na era na esquerda aqui esse aqui é o compensador o flapzinho dele ó o flapzinho dele se aperta e puxa as posições dele aqui um bagageirinho legal bagageirinho bom extintor tudo certinho rádio transponder tem até um garminha era 500 aqui ó tem um teto panorâmico bacana a máquina ó aqui em cima ó o comando do aileron um liquidômetro né pra ver quanto de combustível tem uma vezinha que é de cortesia rapaz é massa a máquina hein boa essa máquina hein voa bem cara quanto que ela voa de de cara daí uns duzentos e quinze milha cento e quinze milhas cento e quinze milhas é por aí ah mas tá bom oxi a gente duzentos e quinze milhas é Zé tá doido ué que que você tá loqueando aí tá confundido tá mesmo duzentos e quinze tá o que o transponder pegou quando veio receberam receberam tranquilo de boa tá filé esse aviãozinho cara muito bom aqui ó aqui ó o horizonte é velocímetro é clime altímetro aqui é o RPM né do motor aqui os componentes aqui ó a temperatura de óleo pressão de óleo a temperatura do e temperatura de água voltagem de combustível então tem tudo temperatura da água porque esse motor ele é refrigerado a água então é comunicador lá embaixo a seletora mas é perigosa imagina alguém tá aqui do lado bate o pé e aqui é aberto aberto é pra frente ah então tá certo ah você fecha aqui então vamos ver se a pessoa pegar bater no pé lá freiozinho no pé normal compensador compensador aqui né deixa eu entrar aqui nossa vida parece um anão aqui dentro o que 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 é? tem passo negativo? flap negativo? pra baixar pra voar melhor? hã? melhorar a velocidade você sabia disso? sabia ah vi falar sim mas mas nunca testou nunca viu se funciona aqui ó empurrou pra baixo aqui assim ó sim mas é hã? 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 125 aí? hã? mete o pão no curisco? mas ele fica é sempre fica pra baixo aí em cruzeiro normal deixa eu ver ó galera ele fica negativo mesmo o ele é muito baixinho aí ele colocou um suporte aqui ó é claro pra poder chegar pra lá você tem que afinar dois centímetros é é na verdade pior que é afinar dois centímetros é não muda muito não senta desse lado pra você ver a distância lá deixa eu pular deixa eu pular ai desse lado aqui é muito muito nossa é longe cara é você fica deitado aí eu tiro o encosto do banco pra mim igual é nossa vida aí é longe é longe é longe pra caramba véi rapaz eu não sabia que era tão assim ele não tem ajuste de banco então tem que fazer uma almofadona mesmo é aqui ó é pra mim tinha que ser metade dessa almofada aqui pelo menos mas é bacana véi ó ele tem um espacinho bom no bagageiro hã? eu tenho um ali ó ah é verdade o Lolata tem uma desmontada ali ó ali atrás pra montar olha que massa então galera olha tem até aqui ó pra poder fumar em voa brincadeira esse aqui é o que Edu? esse é o o paraquena o fogador ah aqui ó o fogadorzinho dele então aviões aqui ó todas as luzinhas luz de painel e tal fala pra vocês galera eu curti pra caramba hein ó o Lolata já tá metendo marcha já enquanto nós estamos aqui conversando o Lolata já arrancando o capu do bicho nessa revisão o que que é feito tanto Lolata? aqui? manual? é é é é feita a inspeção geral abre todas as janelas de inspeção inspeciona a via inteira é que essa aqui é 100 horas digamos assim né tipo é CVA e 100 horas né é aí galera então vai fazer uma revisão geral vai ficar uns dias aqui o Douglas vai embora ainda hoje deixar ela aqui pode ficar tranquilo Douglas tá em boas mãos com certeza foi isso que eu vim aí né é o que que te indicou? o que que te indicou? aí ó viu só viu Lolata? dá créditos aí eu é tá pensando aqui e eu pago bem o Lucas ganhei a comissão daqui a pouco você me faz taquei pix lá bom galera então brincadeiras à parte é usado galera esses motores da Rotax tem gente que usa é gasolina comum né de posto e tal mas eles só que desde quando pegaram né até antes só usou avgaz então é que negócio né tem gente que prefere só usar avgaz fala que é melhor rendimento tudo temperatura e aí já o pessoal tem uns que prefere usar gasolina comum pra deixar mais barato ainda o tipo de voo lá o voo deles pra não gastar nada e que que qual que é a diferença Lolata? da gasolina comum e da vgaz pra esses motores diferença? é eles falam que o problema é que a gasolina esse é motor é aprovado pra gasolina automotiva mas automotiva europeia ou americana não a brasileira que a gasolina brasileira normalmente não é gasolina né é uma mistura que tem lá mas assim tipo quantas octanas? com alto a gasolina pra esse motor não esse motor ele trabalha com gasolina é sem octanas né que é a vgaz sim não nós fomos lá mas se for colocar uma automotiva de 87 pra cima é nós fomos lá na Argentina lá no Chile só tinha aquela de é tem a 97 é isso não lá o mínimo que nós viram é 92 aí 95 97 mas aqui no Brasil a 92 e a Podium é a única que tem 92 só que ela tem álcool entendeu? esse é o problema e o álcool ele tem problema de corrosão esses motores não são preparados pra álcool né ah entendi o carburador vai pro espaço mas eles falam que usando gasolina de carro é digamos a vida útil do motor é melhor do que usar só vgaz não é mentira mentira mito é mito então ele converte quem quer gastar pouco aí ó viu galera pô mão de vaga só quer ficar usando gasolina comum aí mas tá aí galera mostrando a máquina que o Douglas trouxe aí pra revisão e é a primeira vez que eu vejo ela pessoalmente quem sabe depois que terminar a revisão vai ter que fazer um voozinho de teste aí nem vou fazer claro você vai aí no comando aí quero ver se dá conta eu sou Monica mas é isso galera mostrando pra vocês aí até essa máquina aqui ela é de um amigo nosso é do interior do Paraná se eu não me engano eu que indiquei você pra voar ele também né na época eu sei que falou ó vai voar pra eles aí e daí deu boa aí ó pegaram confiança daí trouxe pra revisão aí ela ficou parada um tempo né aí trouxe pra revisão e é na verdade todo ano essas máquinas assim precisam também fazer revisão galera ah experimentar não precisa precisa sim que tem um CVA seguro obrigatório tudo então toda é é mas é isso galera mostrei pra vocês aí a máquina que o Douglas né trouxe pra fazer manutenção quem sabe terminando a manutenção e estando aqui em Londrina a gente faz um voozinho junto então é isso guarde os próximos vídeos que vai às vezes haver um voozinho vou mostrar pra vocês beleza então é isso se você gostou do vídeo deixe seu like no vídeo se inscreva no canal ativa as notificações fiquem com Deus abraço então não viu quem é quem